Seguinte galera, eu tava assistindo o My News, que é um jornal de internet, mais especificamente aqui no YouTube, ou aí no YouTube, sei lá, dependendo de onde você tá assistindo esse vídeo Bom, é do YouTube, beleza? E nesse jornal, ele é, desculpa, esse jornal ele é focado na área de finanças, na área de mercados Aspas, aspas, e hoje saiu uma matéria deles falando de manhã, que os mercados viram com bons olhos as manifestações pro abuso, e na matéria, ele fala lá, teve analistas que falaram que foram fracassos teve analistas que falaram que foi bom, analistas falaram que foi médio, e tinha um embate lá entre analistas, e no geral, os mercados, essa é a palavra que o repórter usou os mercados gostaram das manifestações E aí me veio uma reflexão, falou assim, mano, quem é esse os mercados? Porque desde o começo do ano, eu tô escutando falar que os mercados estão gostando do bolso tirando essas crises, de vez em quando ele briga com o Rodrigo Maia, e aí a bolsa cai Porém, não podemos negar que a bolsa de São Paulo bateu 100 mil pontos, foi recorde Bateu, no governo Bolsonaro, no governo Bozo Porém, toda vez, entretanto, como que os mercados batem recordes e o desemprego bate recordes? Tipo, se os mercados é algo bom pra economia, ele deveria fortalecer a economia, correto? Sei lá, eu acho que eu tô viajando E no meu entendimento, o desemprego é algo ruim pra economia E aí o que acontece? Eu somando, né, 2 menos 1, no caso, né, 2 dos mercados Menos 1 do desemprego Eu chego à conclusão que esse... Peraí, vou fazer uma moto aqui Eu chego à conclusão que esse... Os mercados não são tão bons assim pra nós, né? Que estão na base aqui da pirâmide, que são os trabalhadores Porque se os mercados batem recordes e o desemprego bate recorde Não tem muito a ver um com o outro, né? Você concorda comigo, pelo amor de Deus E é isso, né? Mais uma reflexão aí pra vocês O que é esse os mercados? Será que nós devemos mesmo? Tá tão preocupado com esse os mercados? Sendo que esse os mercados estão cagando pra gente? Porque é surreal, cara Porque você vai pegar a reforma da Previdência Ela vai retirar dinheiro da base da pirâmide Tá ligado? Porque eu já disse Eu canso de falar várias vezes Vou falar milhões de vezes isso aqui 90% do dinheiro que vai ser economizado Com a contra-reforma da Previdência Vem do povão Tá ligado? Vem do povão Somos nós Vem do RGPS Vem do abono salarial Que não vai mais ser pago Então é isso, cara Não tem muito o que fazer a esse respeito Esses os mercados estão cagando pra gente E é isso aí, galera Valeu, até a próxima aí Fui Hashtag peidei e saí Tchau 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 Tchau